A porta sempre fechada Não dá não ser se... E aí é a onda também Ô Madão Mete as a rádio aí Você não está a escutar que o Paulo Pombolo vai mudar a cidade Quero escutar a notícia Essas pinturas Essa beleza É só cidade que você sabe Ajudar aqui na lavra não ajuda Me dá rádio Vou escutar a notícia Cidade assim vai voltar Eu volto amanhã Essas bananas São as últimas coisas que estão aqui em casa É melhor não demorar lá onde estás aí na cidade Pra você vir vender essas bananas Como vocês já não comem na cidade Amor eu tô ali E estás aí não vem mesmo dar um beijo de despedida também Ah Madão É Madão Vergonha Caca, vergonha Muito problema Deixa eu cozinhar minhas bananas Essas zonas Madão foi na cidade Não tem ninguém pra cozinhar aqui Ah Mambo, tucumuna viva Mambo Tá cheio da panela Não tem ninguém Mas não tem ninguém Não tem ninguém E aí É só Vergonha Irmã E aí Uma coisa Ah Gostaste? Gostei sim. Eu sou um bom homem. Você andas a perder tempo com aquele bicho aí no povo, ouviste? Eu sou uma boa mulher. Não, eu sei isso. Você tem que ser assim. Uma mulher que dá balhas, ouviste? Aquele bicho só vai te castigar no povo, te meter lá na lavra. Olha, essa é a minha casa. Isso é um ambiente saudável, ouviste? Você não merece ficar lá no escarvão. Agora, ouvimos, já vais? Sim, já vou. Tem que fazer mais vezes. Sim. Quando puder, volta mais. Aqui é uma casa que vai te receber. Quer dizer, um jovem, um jovem, ouviu? Sim. Tem que ser assim. Bom, tem que começar a dar um bairro. Bom, agora como já vais, você tem que ir comprar qualquer coisa aí. É para servir. A vida é assim. É, mas são milha. E milha? Pouco. Pouco? Sim. Milha e quase é muito dinheiro, filho. Não. Lá no povo, na bunda. Olha, Toni. Sim. Vem trazer aquele saco aí. É normal. Milha e quase é muito dinheiro. Muito obrigado. Bom, aqui tem um peixe seco. Tem uns dois quilos de salho aí. Já chega. Com esse milho e quase vai te agitar. Aquele bicho não te dá nada. Nada lava, nada te levando, hein? Bom, agora dê-me um beijo pronto, né? Para satisfazer os desejos. Vai bem então, né? Tchau. Boa viagem. Minha, meu amor não sei. Cidade, caca cidade. Cidade, amor. Ah! Ah! Mada! Você me fez isso tudo bem? Eu fui visitar minha mãe. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL